Fundo de Cultura do Estado lança novos editais, homenagens pelos 116 anos de Anísio Teixeira. Agricultura e Segurança Pública recebem investimentos em Juazeira e região. Veja agora no Jornal do Governo da Bahia. Novos editais do Fundo de Cultura do Estado prevêem mais de 40 milhões de reais para projetos baianos. Lançado no Palácio Rio Branco com apresentações do grupo de dança da FUNSEB e do cantor Lazo, o aporte é para o fomento de projetos artísticos e culturais da Bahia em diferentes categorias. Além do aumento do valor para o setor audiovisual, que terá 14 milhões de reais, projetos ligados à capoeira serão contemplados pela primeira vez. A capoeira na verdade é uma das expressões mais essenciais da nossa cultura. Ela que é luta, que é dança, que é resistência. Ela que é a maior difusora da língua portuguesa em todo o planeta. Se você juntar todas as embaixadas, elas não fazem pela língua portuguesa brasileira o que faz a capoeira. Qualquer iniciativa do governo de incentivar cada vez mais a cultura, principalmente a cultura que nos represente, que nos dê qualidade, que nos leve ao patamar de respeito, de respeito aos profissionais, a história da nossa terra, super plausível. Com certeza agitemos a cultura em grande estilo. Informações sobre os editais estão no site da Secult. As inscrições podem ser feitas a partir de 15 de julho, também pela internet. Por meio de repasses do ICMS, as empresas Coelba e Aoi são parceiras do governo do estado. Esse recurso, a empresa direciona, em vez de pagar isso para o estado, com recolhimento de tributo direto, ela direciona para a cultura. Então, o estado abre mão de receita para colocar, destinar diretamente na cultura. Nós entendemos que com essa participação junto com o governo, nós estamos incentivando a cultura por entendermos que é uma ferramenta excelente de resgate social. Evento marca homenagens pelos 116 anos de Anísio Teixeira. Um seminário no IAT, Instituto Anísio Teixeira, abriu a semana de comemorações. Além de estudantes e professores, participaram do evento um dos filhos de Anísio, Carlos Teixeira, e a pesquisadora da vida e obra do educador, Clarice Nunes. Celebrar a vida do professor Anísio é celebrar uma questão fundamental, contemporânea, que é, de um lado, uma educação de qualidade para todos. De outro lado, a investigação científica, a valorização do profissional docente. Representa bastante a essa altura, quer dizer, 46 anos após a morte de meu pai, ele ainda ser homenageado com a frequência que é e a obra dele ser vista ainda como altamente atualizada e compatível com projeções até futuras para o projeto educacional brasileiro. Durante a semana, a programação inclui um vídeo sobre Anísio Teixeira, acesso livre às produções do programa de difusão de mídias e tecnologias educacionais e trabalhos realizados pelos alunos da Escola Parque, idealizada pelo educador. Tudo começou com Anísio Teixeira mesmo. E assim, a gente faz vários tipos de atividade. Eu, no meu caso, faço dança, faço karatê, junto com meu filho, por ele ser especial, eu sempre tenho que estar, né, partilhando de tudo com ele. E assim, é uma integração que a gente não se sente fora, é como se fosse uma grande família. Nós vamos fazer palestras, nós vamos continuar reunindo aqui para inovar o Instituto, né, divulgar para os municípios da Bahia, através do nosso sistema de videoconferência, as políticas do IAD. Então, são ações que não param, né. Veja em instantes. Projeto ProSemiárido é lançado em Juazeiro. O governo do estado segue investindo na segurança. Foram contratados 1.700 policiais militares e mais 600 civis foram convocados. E uma nova frota com 1.400 viaturas. Também já são 11 centros de comunicações e 8 distritos de segurança no interior, com as polícias civil e militar trabalhando juntas. E vem aí muito mais tecnologia com o Centro de Operações e Inteligência de Segurança. Governo do estado. Bahia, terra mãe do Brasil. Projeto ProSemiárido é lançado em Juazeiro, no norte baiano. Região recebe outros investimentos em segurança pública e abastecimento de água. Em Juazeiro, o governador Rui Costa autorizou novas ações do programa Bahia Mais Forte. ProSemiárido, Plano Safra e Garantia Safra estão entre os programas que levam desenvolvimento, mecanização e geração de renda para o campo. Aqui tem o investimento do FIDA, é um empréstimo do governo do estado da ordem de 300 milhões de reais para atender 30 cidades do norte da Bahia. Um investimento estruturante para aumentar a produção da agricultura. A melhor solução para a pobreza é a produção, é o emprego no campo, é aumentar a produtividade do agricultor, é melhorar a qualidade de vida daqueles que, com muita luta, com muito sacrifício, produzem no semiárido baiano e no semiárido nordestino. Rui registrou a marca de 340 mil cisternas instaladas no estado. Dez tratores, máquinas forrageiras e 211 títulos de terra foram entregues para associações e agricultores de municípios da região. Chega na hora certa, nós fazemos nossa plantação no momento certo, não espera por outros tratores individual, né, que a gente paga, então nós temos esse tratado lá, é uma servidia para nós. Uma máquina como essa vai melhorar 100%, porque a gente vai imenizar os gastos e vai aumentar o plantio, porque hoje uma hora de tratou lá é 80 reais, e começa a chover hoje, você vai conseguir com 15, 20 dias. Acontece que a chuva passa, o chão seca e você não ara. Quando você vai arar, não, já passou o tempo da plantação. E com essa máquina, eu acredito que ela vai chegar a tempo, né. 28 convênios do programa Bahia Produtiva com entidades do território do Sertão do São Francisco foram liberados, benefício para 1.200 famílias. Nós queremos fazer com que essas ações se cumpram, não só pelo programa de governo do governador Rui Costa, mas pelo compromisso que a Bahia tem enquanto governo com o fortalecimento de uma economia forte, pujante e sustentável para que a gente possa garantir comida saudável e geração de renda. Segurança Pública reforçada em Juazeiro com a nova sede da 76ª Companhia Independente de Polícia Militar e 17 novas viaturas para a cidade e mais 7 municípios da região. Isso facilita o nosso trabalho, a comunidade vai ter um acesso mais rápido e melhor com a Polícia Militar. Continue na TV do Governo da Bahia e nos acompanhe também nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto